E agora voltamos, gente agora a gente vai dar o mundo de aula, mas eu não sei se eu vou ligar, eu vou pedir para o meu pai ligar, e esse aqui não vai dar para ligar, papai dá para ligar esse azul, dá, papai você liga esse mundo já aqui, eu não sei que a gente, esse daí, você acha que o cara vai chegar, vai parar com a briga de casal, vai abrir, vai largar o carro, eu só vou deixar ele dormir, papai, ele vai rodar, será, papai, será que ele vai rodar, será, por que, papai, por que ele vai rodar, papai, por que o motorzinho dele vai rodar, Eu não sei se eu vou ligar esse mundial Ah, não acho que eu não vou ligar ele, porque esse daqui é mais doido Gente, eu vou pedir a parte 3, eu vou ligar esse daqui lá fora, porque esse daqui é muito difícil de ligar, ele é um doideu, se você tiver uns quatro pares em casa, e ele rodar, joga fora, Ele é muito doido, ele rola, ele fica rodando, é que tem muita mão no centro, eu vou ligar essa casinha aqui, vou ligar o ventilador aqui, esse daqui, que roda muito Eu vou tirar aqui, vou ligar essa casinha aqui, eu vou ligar esses dois aqui, o B2B, o B2B, o B2B e o, e a Concer, esses dois, agora vamos ver, vamos ver, vamos ver se o Dataprenda vai girar, vamos ver né, o Dataprenda vai girar, vamos ver né, o Dataprenda vai girar, Eu não sei se o Dataprenda vai girar, eu liguei, o Dataprenda vai girar, não liga mesmo? Eu já liguei, o Dataprenda vai girar, e saiu AS dele, saiu, porque tenta muito o motor, e não dá, deixa eu ver se tá ligado ou não, que ligado, é, não, vamos ver se, não tá mesmo, é, não está, vamos ligar essa casinha, olha, da verdade, Gente, vamos ligar, olha, da verdade, gente, olha, da verdade, gente, agora é a hora da, ligou, lá, gente, eu ligou, ficou legal, eu não sei se eu vou ligar você, eu não sei se eu vou ligar você, tá bom? Olha, gente, eu não sei se eu vou ligar isso aqui, ó, o Mundial, não sei se eu vou ligar, esse Mundial é difícil de ligar, e fica só rodando, essa vai ser de fora, amanhã eu vou fazer parte 2, E aí, deixa eu ligar aqui, ó, muito vazio, agora é um, ah, com o senhor Bex, é que eu mudo os nomes, eu não sei que o nome eu dou pra aquele, mas eu acho que os dois vão ser com o senhor, né, porque eu não tenho 4, eu não tenho, e aí, esses são dois, sei que é uma, um, sei que é com o senhor Pratis, sei que é eletrolux, que é azul, Vamos ligar isso aqui, isso daqui é, apesar que é de parede, que é assim, ó, isso aqui é, é assim, ó, ele é de parede, é assim, é de teto, é de teto esse daqui, gente, que vai brincar, né, é de teto, gente, esse aqui é de teto, eu não sei que é, é de teto esse daqui, é de teto, eu improvisei, hein, Não sei que eu tô muito ligar, só que é atrás dele, porque esse vai ficar, melhor ainda, lá, tá vendo, fica legal a cor, Deixa eu olhar só aqui de trás, não dá pra ver muitas pastas, que elas são vermelhas, daí não dá pra ver, é que ele é esse, esse motor aqui é muito forte, E aí, eu não sei se eu vou ligar ou não, um dia, isso, vou ligar a casinha, Essa pergunta me deu não, né, o que é, é que o papai tá errado aqui, ó, colocou, do lado do meu bilhete, Vou ligar a casinha chacoalha, vou desligar essa casinha, É pra sim, desligou, acabamos o vídeo, gente, eu vou ter a parte 3, eu vou ligar todos esses estiladutos, Esses eu vou ligar aqui dentro, vou ligar algumas partes, eu vou deixar uma câmera aqui, eu vou deixar todos ligados, Essa casinha eu vou ligar lá fora, porque até, né, que é um doido, né, que é um doido, né, Eu vou ligar só um doido pra vocês verem, só que com a mão, só vou girar aqui com a mão, É que ele só gira com a mão, é que esse dele é preso, não dá pra ligar, é um doido, tchau. Tchau, dá pra, tchau datapensis, o datapensis vai ficar aqui, se dois não ficarem aqui no datapensis, e esse daqui, eu vou ligar, porque eu queria, vou ligar ali para você, ai, que jejei. só que eu vou ligar ele bem de perto pra vocês verem esse daqui que é o doido esse aqui que é o doido só fica rodando eu coloco ali bem vou pegar melhor eu já tô com quase encostando os dois antes de encostar vamos ligar aqui ele não ligou não ligou esqueci apertar um botão aqui é que tem um botãozinho aqui que eu não liguei ele aqui solta um freio é que ele tem freio também ele tem freio só gira assim só gira dessa velocidade eu coloquei no 1 aqui tá no 1 meu Deus vou ligar ele aqui se soltar aquela paradinha ele desliga tá no doido vou ligar ele eu vou ligar ele vou ligar ele esse aqui é o doido aqui é o doido é que o freio ele entrava ele eu coloquei no 3 aqui é doido E esse é a doida agora, esse é a doida. Olha lá, olha lá. Ele é doida, ele é doida. É que eu não sei se eu vou ligar esse dia aqui, meu doido. Vamos ver se ele vai dar a vento, se ele vai seguir. Vocês estão que ver no máximo, ele é muito doido. Vou ligar ele aqui no máximo. Tá vendo, ele é doido. Viu, gente? Ele só é andando ainda. Tá vendo? Vou ligar ele super máximo. Eu esqueço de soltar ele. E esse daqui, não sei se eu vou ligar. Vocês viram, gente? Ele ainda sai andando. Olha, gente, quer ver? Ele vai ligar agora. No máximo ele vai bem. É que ele fica parando um pouquinho. Ele vai assim. Gente, ó. Ele é original. Ele é doida. Tá vendo, gente? Agora foi. É, agora. Eita, tá doida. Eita. Tem que segurar aqui. Que ele roda. Gente, ele tá muito forte aqui. Vamos desligar agora. Eu vou desligar ele aqui. Descobre o bumbum. Não, tá não. Vou travar ele aqui. Gente. Foi isso. Amanhã eu vou ligar ele. Só que de tarde. Lá fora. Eu vou chamar meu carro. A gente vai colocar uma... Vai colocar ele lá na tomada. Vamos ver se... Vai em doida. Se ele vem assim. Ele é doida. Eu fiz uma parte. Eu vou fazer um... Papai, e o ventilador? Que a gente vai terminar lá. É que esse ventilador tem paz. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.